A CIDADE NO BRASIL 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 Em Teu nome venço tudo Nome poderoso, estremece a terra Esse nome vence tudo Confio Se o medo Tentar calar a minha voz Não temo Há nenhum mal Deus comigo está As flores Não poderão me fazer parar Confio Que vencerei Podem vir batalhas Podem vir muralhas Em Teu nome venço tudo Nome poderoso, estremece a terra Esse nome vence tudo Libertador, o grande eu sou Libertador, o Deus fiel A rocha e na bala Amém Nós exaltamos o Teu nome, Jesus Santo, Santo, Emmanuel O princípio da paz O princípio da paz A estrela da manhã Receba a nossa adoração Receba a nossa adoração, Jesus Podem vir batalhas Podem vir muralhas Confio 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 em Ti Confio A CIDADE NO BRASIL